Olá! Você sabe controlar bem as suas emoções e impulsos? Todos nós sabemos que pessoas que gerenciam bem emoções têm mais chances de desenvolver bons relacionamentos e agir no momento certo. Quer saber como se tornar uma pessoa mais reflexiva? Então, fica comigo neste vídeo! Eu recebi aqui no canal a Julia Kim, uma professora de Yoga, que conversou com a gente sobre a importância da Yoga, da prática de meditação e de outras modalidades, para o controle e gerenciamento das emoções. Em um artigo de Harvard, estudiosos comprovaram que pessoas que praticam com regularidade técnicas de mindfulness conseguem ganhar um segundo entre o evento e a sua reação. Isso pode parecer pouco, mas não é. Essa diferença de um segundo pode ser responsável por dar uma resposta impetuosa, uma decisão precipitada ou chegar a uma conclusão e uma reação bastante ponderada. Isso porque, segundo os autores, a prática de mindfulness altera em nosso cérebro a forma como tratamos a nós mesmos e os outros. A atividade cerebral é redirecionada de uma parte mais arcaica do nosso cérebro, que envolve o sistema límbico, para uma parte mais evoluída, que envolve a parte do córtex pré-frontal. Isso faz muita diferença, porque a sua decisão passa a ser mais racional, o que combina muito bem com o ambiente corporativo. A habilidade de se colocar em uma posição mais reflexiva e introspectiva em alguns momentos faz com que você consiga entrar em contato consigo mesmo e também tirar alguns aprendizados das lições que você já viveu. Vou te dar algumas dicas de como fazer isso no seu dia a dia. De uma forma planejada, tem alguns passos que você pode adotar para conseguir caminhar nessa direção. O primeiro deles é bloqueie um tempo na sua agenda para você entender as suas emoções. Quais foram as emoções que você teve contato na última semana? O que estava acontecendo quando cada uma delas apareceu? Isso vai fazer com que você ganhe autoconhecimento e entenda melhor quais são os gatilhos. Ou seja, o que te causou raiva? O que te causou frustração? Em que momentos você estava muito feliz? Quando você conseguir mapear essas causas, você saberá, numa próxima ocasião em que isso ocorrer, como gerenciar a sua emoção. Outro momento em relação à tomada de decisão. Quando você estiver às vésperas de uma decisão importante, coloque o racional no papel. Isso vai ajudar com que você se concentre em fatos mais racionais e não em emoções que podem eventualmente prejudicá-lo. Vale a pena também usar a reflexão para tirar aprendizados. São as famosas lições aprendidas. Então, depois de determinado período, ou um projeto, alguma reunião importante que você tenha participado, pare para analisar como que você desempenhou aquela situação. O que você faria diferente? O que você aprendeu com cada experiência? E, principalmente, já pense em que situações você vai conseguir aplicar o aprendizado. Assim, a gente consegue evoluir e usar esses momentos para o nosso crescimento. O mais importante disso tudo é colocar em prática. Então, tenha disciplina e foco para reservar momentos para que essas reflexões aconteçam. Tenho certeza que você vai ficar muito admirado positivamente com o resultado que ações aparentemente simples podem ter na sua vida. Gostou do vídeo? Então, inscreva-se em nosso canal. Eu vou deixar aqui para você o vídeo com a entrevista que eu fiz com a Júlia Kim. Tenho certeza que você vai gostar das dicas também. Até o próximo!